Eita, a dona Benedita agora cantando, cadê a música? Sua música que faz sucesso no Brasil inteiro, o melô do Tatatá. Canta ela, vamos cantar? Ela tava cantando, ela. Dona Benedita, tá aqui o repelente, a dona Benedita usa, tá vendo? Por causa da chikungunya, da zika e da, o que é outra? Aquela gripe brava, eu esqueci o nome. Pronto, tem que usar no idoso, não pode? Olha o outro. Olha o outro também, tudo isso tem que usar, a loção hidratante com óleo essencial de citronela. Tem que passar no corpo dela todo, no idoso, no cabelo, não na Benedita. Na Benedita, não é? Não é verdade? É. Olha, tem que passar, olha. Tem que passar por causa dos mosquitos que tão por aí, viu? Quando o mosquito vem que sentir esse cheiro, ele corre com medo da senhora, não é? É. Isso. A senhora não quer ser picada por esses venenosos não, não é, dona Benedita? É muito bom. Olha, minha gente, o creme da dona Benedita, dela passar no rosto, tá vendo? Olha, é o antirruga, vou dizer a vocês que ia mostrar, olha aqui, antirruga. Esse é o de dia. Esse é da avó. Esse é o à noite. Esse aqui é pra colocar à noite, ó. Na Benedita, super vaidosa. Vamos colocar na Benedita. A senhora gosta de ficar nova. A senhora quer rejuvenescer, quer? Quer na Benedita. Eita, como vai ficar bonita, não vai? A senhora quer ficar bonitona? Foi. Mais do que já é? É. Eita, olha, não tinha que não queira ficar bonita. Feio, né? Sempre quer ficar bonita. Todo mundo quer ficar bonito. Não é, dona Bil? Pronto, é assim o tratamento da dona Benedita aqui. Cheio de amor, de carinho, com os filhos. Como vai, dona Benedita? Vocês querem ver a sandália da dona Benedita? Os pés dela. Vamos mostrar uma sandália bem chique. Vai, dona Benedita, mostra a sua sandália, dona Benedita. Olha, que tá no pé dela. Olha que sandália chique. Essa foi R$ 84,00 essa sandália, na Abes. Olha a outra, as duas. É o salário dela. Tem que aplicar nela, não é? Afinal de contas, é dela. Olha o outro. Mostra. Dona Benedita usa. Olha a outra sandália dela. Já tem mais. Por aqui, aqui, só sai ela. Olha a outra dela, da U... Como é o nome? Pode ser. Usaflex. Olha aqui, como ela é chique. Ui. Já tem mais. Olha a outra aqui, tudo dona Benedita, ó. Da Usaflex. Não é dona Benedita. Vamos cantar. A senhora vai bem de saúde? Sim. Vai bem? Já é cheio. Já tomou café? O que foi que a senhora tomou café agora à noite? Banana frita no óleo de coco. Tá se assoprando, é? Não. A senhora vai bem, não vai? Dona Benedita não tem problema de coração, nem diabetes. É pressão de criança. E é? É. Come de tudo. Só que a gente não vai aproveitar e dar gordura a ela, né? Tem que ser tudo limitado. Dá para frouxo. Frutas, banana, ela gosta muito de banana. Não é dona Bil? Goiaba. É. É bastante líquido, dona Benedita. É. Trate bem do seu pai, da sua mãe. Pois. Não é não, dona Bil? Pronto. É isso aí, minha gente. Era essa parte que eu ia mostrar para você que estava devendo. Repelente. O creme da Tante dela. Ela tem muito. Olha o outro sabonete dela. De erva doce. É muito bom esse de erva doce, ó. Esse aqui é o sabonete líquido. Protex. Ele é muito bom. Eu gosto sempre de estar mudando. Pronto. Um abraço, um beijo. Até o próximo vídeo.